Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Militar. No vídeo de hoje, falaremos sobre um incidente surpreendente que aconteceu recentemente. A Rússia, um dos países com os mais avançados sistemas de defesa e tecnologia militar, derrubou acidentalmente um de seus drones mais caros e sofisticados, o S-70 Okhotik, sobre território ucraniano. Vamos explorar o que ocorreu e por que isso aconteceu. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma atualização sobre o mundo militar. O incidente, o abate do próprio drone. Na manhã de 5 de outubro de 2024, algo completamente inesperado aconteceu. Um caça-russo abateu um de seus próprios drones de combate, o S-70 Okhotik, que é considerado um dos veículos aéreos não tripulados mais avançados da Rússia. Este drone é um dos maiores e mais caros já desenvolvidos pela indústria militar russa e é conhecido por seu design furtivo e capacidades de ataque impressionantes. O incidente ocorreu sobre o território ucraniano, mais especificamente nas proximidades da cidade de Konstantinovka, atrás das linhas ucranianas. O abate chocou o mundo e levantou muitas questões sobre como e por que isso aconteceu. Antes de mergulharmos nos detalhes sobre o que pode ter levado a esse resultado inesperado, vamos entender melhor o S-70 Okhotik e qual é seu papel nas Forças Armadas Russas. O desenvolvimento do S-70 Okhotik O S-70 Okhotik, cujo nome em russo significa caçador, começou a ser desenvolvido em 2011. Naquela época, o Ministério da Defesa Russo escolheu a Sukhoi, uma das principais empresas de aviação militar da Rússia, para liderar o programa de um novo drone pesado, que seria capaz tanto de reconhecimento quanto de ataque. O S-70 Okhotik é uma evolução do projeto Mikoyanskat, desenvolvido anteriormente pela MIG, e compartilha várias tecnologias com o caça de quinta geração da Rússia, o Sukhoi S-57. Em 2017, a Sukhoi revelou o primeiro protótipo do Okhotik, o drone tem uma configuração de asa voadora, um design muito semelhante ao do drone americano RK-170 Sentinel, que foi projetado para reduzir drasticamente a assinatura de radar, ou seja, ele é invisível, ou quase invisível para os radares convencionais. Esse design de asa voadora é um dos elementos-chave que torna o Okhotik tão furtivo e difícil de detectar em missões de reconhecimento e ataque. O primeiro voo oficial do Okhotik aconteceu em agosto de 2019. Durante esse voo inaugural, o drone voou por cerca de 20 minutos a uma altitude de 600 metros. Embora esse voo tenha sido relativamente curto, ele demonstrou que o projeto estava progredindo conforme o planejado. Especificações e capacidades do S-70 Okhotik Agora, vamos mergulhar mais profundamente nas capacidades técnicas do S-70 Okhotik. Esse drone não é apenas avançado no que diz respeito à furtividade, ele também é um dos maiores e mais pesados drones do mundo. O Okhotik pesa entre 10 e 20 toneladas e tem uma envergadura de 20 metros. Seu tamanho e peso são consideráveis, especialmente para um veículo aéreo não tripulado, o que demonstra o poder e a sofisticação de sua tecnologia. Ele é equipado com um motor turbofan ao 41F, o que permite ao drone alcançar velocidades de até mil quilômetros por hora. Com um alcance de 6 mil quilômetros e um raio de combate de 3 mil quilômetros, o Okhotik é capaz de realizar missões de longa distância, tanto em reconhecimento quanto em combate. Isso torna extremamente versátil, capaz de operar em profundidade dentro do território inimigo, sem necessidade de apoio imediato de bases terrestres. Além disso, o S-70 é capaz de transportar até 2 toneladas de armamentos em seus compartimentos internos. Esses armamentos incluem desde mísseis guiados até bombas de alta precisão. O fato de os armamentos serem armazenados em compartimentos internos é outro fator que contribui para sua furtividade, já que isso reduz sua assinatura de radar. Integração com o Su-57 – A evolução da guerra aérea Um dos maiores avanços do S-70 Okhotik é sua capacidade de trabalhar em conjunto com o caça Sukhoi Su-57. O Okhotik foi projetado para atuar como um Vingman para o Su-57, ou seja, ele pode ser controlado diretamente pelo piloto do caça. Essa integração permite ao Su-57 ampliar seu alcance de radar e sua capacidade de designar alvos a longas distâncias, proporcionando mais opções de ataque, tudo isso enquanto permanece em uma posição segura fora das defesas inimigas. Essa capacidade de trabalhar em conjunto com o Su-57 não é apenas uma evolução técnica, mas também representa uma nova abordagem na guerra aérea. Ao operar em equipe com drones como o Okhotik, caças tripulados podem aumentar significativamente sua eficiência e reduzir o risco para os pilotos humanos. Esse conceito é semelhante ao programa Skibor da Força Aérea dos Estados Unidos, que também está desenvolvendo drones que podem atuar como o Vingman para caças tripulados. O ABAT e suas possíveis causas Agora que entendemos a importância e as capacidades do S-70 Okhotik, a grande questão é, por que a Rússia bateu um de seus próprios drones? Existem algumas teorias sobre o que pode ter acontecido. Uma possibilidade é que o drone tenha perdido contato com o operador russo e, ao entrar em uma área não controlada, tenha sido confundido com uma ameaça. Em situações de guerra, erros de identificação podem ocorrer, especialmente em áreas de conflito intenso como a Ucrânia. As forças russas podem ter decidido abater o drone para evitar que ele caísse nas mãos das forças ucranianas ou seus aliados ocidentais, que certamente estariam interessados em estudar a tecnologia avançada do Okhotik. Outra possibilidade é que o ABAT tenha sido causado por uma falha técnica no sistema de comunicação ou controle do drone. Os drones, especialmente os mais avançados, dependem fortemente de sistemas de controle por satélite ou rádio, e qualquer falha pode resultar em perda de controle. Isso pode ter levado os operadores russos a considerar o drone como fora de controle e a tomar a decisão de destruí-lo para evitar que ele fosse utilizado de maneira não prevista. Impacto e reações O ABAT do S-70 Okhotik não foi apenas um golpe técnico para as forças russas, mas também um golpe simbólico. O Okhotik é um dos drones mais caros e avançados da Rússia, e sua perda é significativa tanto em termos financeiros quanto em termos de prestígio militar. A destruição de um sistema tão avançado em pleno combate, e pelas próprias forças russas, levanta questões sobre a coordenação e a eficácia das operações russas na Ucrânia. Além disso, a perda do Okhotik também pode fornecer uma oportunidade para os ucranianos e seus aliados. Se alguma parte do drone puder ser recuperada, isso pode dar aos serviços de inteligência ocidentais uma visão privilegiada das capacidades tecnológicas da Rússia, permitindo uma melhor preparação para futuras confrontações. Conclusão O abate do S-70 Okhotik é um exemplo dramático de como a guerra moderna é complexa e como até mesmo as tecnologias mais avançadas podem falhar ou ser vulneráveis a erros humanos. O Okhotik representa um avanço significativo na tecnologia militar russa, mas também mostra que, mesmo com todas as suas capacidades, os sistemas de armas mais sofisticados ainda estão sujeitos a erros e incidentes. Esse incidente certamente terá repercussões, tanto no campo de batalha quanto nas discussões sobre o futuro da guerra aérea e o uso de drones avançados. Os Estados Unidos também estão avançando no desenvolvimento de drones de combate controlados remotamente por pilotos de caça. Esse tipo de tecnologia tem se tornado cada vez mais comum e importante nos cenários de guerra moderna, onde as operações remotas oferecem vantagens táticas significativas. Em 2021, o OT-NIC-B iniciou uma série de testes importantes, utilizando armamentos de precisão que demonstraram sua capacidade em operações de combate reais. Além disso, o drone provou ser capaz de lançar bombas não guiadas com precisão considerável, algo que ampliou ainda mais o seu potencial de uso em situações diversas de combate. Nos anos seguintes, em 2022 e 2023, novos avanços foram feitos. Três protótipos adicionais foram desenvolvidos, cada um representando uma evolução significativa em relação ao modelo anterior. Esses novos protótipos incluíram uma série de melhorias cruciais, especialmente na parte eletrônica, que aumentaram a eficiência do drone no campo de batalha. Uma das mudanças mais notáveis foi a adição de um bocal de exaustão plano, projetado para reduzir ainda mais a assinatura de radar e a assinatura infravermelha, tornando o drone mais difícil de ser detectado e rastreado por sistemas de defesa inimigos. De acordo com o governo russo, a produção em massa do OT-NIC-B estava programada para começar oficialmente em 2024. Esse drone é visto como uma parte essencial da modernização das forças aéreas russas, oferecendo uma nova dimensão de combate aéreo que poderia rivalizar com as tecnologias mais avançadas utilizadas pelos Estados Unidos e pela OTAN. No entanto, um acontecimento em julho de 2023 trouxe à tona questões sobre o futuro desses drones. Durante a invasão russa na Ucrânia, um dos dois modelos operacionais do Oconi que foi avistado sobrevoando a região de Sumi, uma área de intensa atividade militar. O avistamento sugere que o drone já estava sendo utilizado em missões de reconhecimento para apoiar as operações russas no terreno. O uso desses drones em missões de reconhecimento não é surpresa, visto que essa tecnologia foi desenvolvida para operar em ambientes altamente arriscados, onde aeronaves tripuladas seriam mais vulneráveis. Porém, o incidente tomou um rumo inesperado quando um dos drones foi abatido. E o mais surpreendente é que foi abatido por forças russas. A questão imediata que surgiu foi, por que é abater um dos seus próprios drones, especialmente um dos mais caros e tecnologicamente avançados? As razões por trás desse evento ainda são incertas, mas várias teorias foram levantadas por especialistas militares. Uma das explicações mais plausíveis é que o drone pode ter entrado em uma zona de defesa aérea fortemente protegida, onde sistemas antiaéreos automáticos ou aeronaves tripuladas não conseguiram identificar corretamente o drone, levando-o ao ataque. Outra hipótese é a de que o drone tenha sofrido uma falha técnica, perdendo a comunicação com as forças russas, o que o teria tornado um alvo potencial para suas próprias defesas. Também há a possibilidade de um erro grave de comunicação no campo de batalha, uma situação comum em ambientes de combate caóticos, onde falhas na coordenação entre unidades podem levar a acidentes desse tipo. Relatos indicam que o drone foi abatido por um caça-russo Su-57, uma aeronave que estava sendo usada em conjunto com o S-70 em testes para operações conjuntas de ataque. A cooperação entre o Su-57 e o S-70 já havia sido anunciada anteriormente, antes mesmo da invasão da Ucrânia, como parte de um esforço maior da Rússia para modernizar sua frota aérea. A intenção era integrar drones avançados ao lado de caças tripulados para realizar missões combinadas, onde os drones atuariam como asas de apoio para os caças principais, oferecendo uma maior versatilidade e menor risco para os pilotos. Esses novos protótipos incluíram uma série de melhorias cruciais, especialmente na parte eletrônica, que aumentaram a eficiência do drone no campo de batalha. Uma das mudanças mais notáveis foi a adição de um bocal de exaustão plano, projetado para reduzir ainda mais a assinatura de radar e a assinatura infravermelha, tornando o drone mais difícil de ser detectado e rastreado por sistemas de defesa inimigos. De acordo com o governo russo, a produção em massa do Otnibe estava programada para começar oficialmente em 2024. Esse drone é visto como uma parte essencial da modernização das forças aéreas russas, oferecendo uma nova dimensão de combate aéreo que poderia rivalizar com as tecnologias mais avançadas utilizadas pelos Estados Unidos e pela OTAN. No entanto, um acontecimento em julho de 2023 trouxe à tona questões sobre o futuro desses drones. Durante a invasão russa na Ucrânia, um dos dois modelos operacionais do Okuani que foi avistado sobrevoando a região de Sumi, uma área de intensa atividade militar. O avistamento sugere que o drone já estava sendo utilizado em missões de reconhecimento para apoiar as operações russas no terreno. O uso desses drones em missões de reconhecimento não é surpresa, visto que essa tecnologia foi desenvolvida para operar em ambientes altamente arriscados, onde aeronaves tripuladas seriam mais vulneráveis. Porém, o incidente tomou um rumo inesperado quando um dos drones foi abatido. E o mais surpreendente é que foi abatido por forças russas. A questão imediata que surgiu foi, por que abater um dos seus próprios drones, especialmente um dos mais caros e tecnologicamente avançados? As razões por trás desse evento ainda são incertas, mas várias teorias foram levantadas por especialistas militares. Uma das explicações mais plausíveis é que o drone pode ter entrado em uma zona de defesa aérea fortemente protegida, onde sistemas antiaéreos automáticos ou aeronaves tripuladas não conseguiram identificar corretamente o drone, levando-o ao ataque. Outra hipótese é a de que o drone tenha sofrido uma falha técnica, perdendo a comunicação com as forças russas, o que o teria tornado um alvo potencial para suas próprias defesas. Também há a possibilidade de um erro grave de comunicação no campo de batalha, uma situação comum em ambientes de combate caóticos, onde falhas na coordenação entre unidades podem levar a acidentes desse tipo. Relatos indicam que o drone foi abatido por um caça russo Su-57, uma aeronave que estava sendo usada em conjunto com o S-70 em testes para operações conjuntas de ataque. A cooperação entre o Su-57 e o S-70 já havia sido anunciada anteriormente, antes mesmo da invasão da Ucrânia, como parte de um esforço maior da Rússia para modernizar sua frota aérea. A intenção era integrar drones avançados ao lado de caças tripulados para realizar missões combinadas, onde os drones atuariam como asas de apoio para os caças principais, oferecendo uma maior versatilidade e menor risco para os pilotos.